O Problema do Tempo A tarde pra chamar de amor Já tem outra iaiai na minha cama Você quis ficar de mimimi Me desculpa, mas a fila anda A tarde pra chamar de amor Já tem outra iaiai na minha cama Ai, 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 ai Já tem outra iaiai na minha cama Ai, 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 ai Mais gostoso ainda fala que ama A tarde pra chamar de amor Já tem outra iaiai na minha cama